Esse caso ele ainda é investigado, né, essa criança, ela sumiu durante um passeio com a família, como você disse, às margens ali do Rio dos Bois, perto de Vicentinópolis. Essa família passava o dia no domingo ali, próximo ao rio, quando esse bebê, o Antônio Gabriel, de apenas dois aninhos, desapareceu. Segundo informações colhidas lá no local, uma outra criança chegou a ver o Antônio ali, batendo as mãozinhas na água, mas já não deu tempo ali de fazer o resgate de imediato, né. A família comunicou o sumiço ao corpo de bombeiros, fizeram buscas, inclusive, pela mata, já que era uma informação ainda rasa, né, sobre essa questão da criança ter se afogado. A esperança da família é que ele pudesse estar desaparecido nessa mata, mas infelizmente o corpinho foi encontrado boiando a cerca de dois quilômetros de onde tinha desaparecido. Ainda não se sabe, de fato, ali o que aconteceu, né, por que essa criança entrou na água ali, se foi uma distração da família, tudo isso ainda será investigado, mas serve de alerta, né, Manu, para falar sobre esse tipo de situação, esses afogamentos que vêm acontecendo aqui no estado, a gente conversa agora aqui com o Tenente Marcos de Jesus Borges Pérez, porque em uma semana, Manu, neste mês de setembro, foram sete mortes por afogamento durante todo o mês, já foram 99 ocorrências, né, foram 99 atendimentos pelo corpo de bombeiros, é um número que chama a atenção, Tenente, bom dia para o senhor, é um caso de alerta mesmo para toda a população, né, bom dia mais uma vez. Bom dia, bom dia a todos que nos assistem. Infelizmente, são situações que acontecem nesse período de seca, baixa umidade do ar, onde as pessoas familiares procuram ali um momento de lazer e que na maioria das vezes são rios e lagos, e às vezes as pessoas, né, desprezam os perigos oferecidos por aquele meio, e que por várias vezes são pequenos perigos que passam despercebidos. Nesse caso, a gente citou o exemplo desse bebê que acabou desaparecendo, é um caso que vai ser investigado aí, mas criança exige muita atenção, às vezes está com a família reunida ali, muita gente, às vezes um confia no outro ali, que está olhando e na verdade acaba tendo esse descuido, né, qual a recomendação para quem está com crianças, não só em beiras de rios, mas também em clubes, qual que é a recomendação? A Sociedade Brasileira de Sovamento Aquático, a Sobrasa, tem uma frase que serve para todos os pais, 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 água no umbigo, sinal de perigo, não despreze a curiosidade de uma criança, criança ao lado do pai, da mãe e um braço de distância daquela criança, a criança ela é muito curiosa, a gente não sabe ao certo o que aconteceu lá no Rio dos Bois, o local exato que estava aquela criança, às vezes estava sobre uma pedra, a correnteza veio, já estava presente no local, a criança foi mexendo ali naquela pedra, pode ter caído na correnteza? Pode. Às vezes a criança, o pai confiou que ela ia ficar quietinha ali naquela areia, mas a criança ela é muito curiosa, ela é agitada, ela acaba querendo procurar um local um pouco mais profundo e infelizmente acontecem os acidentes. Esse período de muito calor, o senhor disse, né, as pessoas estão procurando esses locais para se refrescar e muitas vezes tem o uso da bebida alcoólica também, é um agravante? É um agravante, às vezes a pessoa que faz uso da bebida alcoólica, chega naquele local, tem medo do meio líquido, mas após as constantes ingestões de bebida alcoólica, ela faz, né, o álcool faz com que a pessoa se potencialize a vencer aquele obstáculo, a nadar 20 metros, a nadar 30, 40 metros, só que ela esquece, se ela vai 20 metros, ela tem que voltar mais 20 metros. E por isso chama a atenção, inclusive, que dessas 99 ocorrências, a maior parte foi em lagos, né, porque a pessoa tem esse desafio de querer atravessar, mas lembrando que ela tem que voltar, às vezes tem a cãibra, tem o desafio do físico ali também, né? Tem um desafio, principalmente em lagos, né, a pessoa chega um lagos, que seja pequenos lagos, foram os dois afogamentos que aconteceram na cidade de Goiânia, a pessoa julga, bom, a distância é pequena, 20, 30 metros, tranquilo que eu vou conseguir atravessar. E ela começa a fazer aquela travessia, não fez o alongamento correto, às vezes os trajes não são apropriados para aquele tipo de travessia, encontramos situações de pessoas com tênis, calça jeans, camisa, e se arrisca naquele meio líquido. Para a gente encerrar, qual que é a recomendação? O pessoal está se afogando ali, eu estou vendo aquela situação, eu posso me arriscar jogar na água também? A recomendação nossa, ao presenciar o afogamento, ligar para um socorro especializado, Corpo de Bombeiros 193, nem todas as cidades possuem o Corpo de Bombeiros, o SAMU 192, Polícia Militar 190, mas a nossa recomendação, saber identificar o afogado, chegou naquele local de lazer, naquele balneário, naquele rio, o que eu tenho próximo ao meu corpo, que eu posso estar prolongando o meu braço? Um galho, uma vara de pescar, uma boia? Tá certo, muito obrigada pelas informações, Manu. O principal é evitar esse tipo de situação, né? Se você não tem conhecimento do local, às vezes sabe nadar, mas não precisa se arriscar, né, Manu? Eu mesmo sei nadar, mas passou ali do umbigo, já não me arrisco, não confio em mim para isso. Então, é evitar esse tipo de situação, estar sempre alerta, principalmente com crianças, Manu. Essa frase que o tenente disse, água num bico, sinal de perigo, eu me lembro que eu era pequena, e a minha mãe já falava isso. Serve não só para as crianças, para os adultos também, porque é sinal de que a gente pode perder o controle ali, sem dúvida alguma. E é importante isso, usar um objeto para tentar salvar a pessoa, e não se jogar e tentar puxar, porque aquela pessoa vai te puxar para dentro. É o instinto, né, para tentar salvar desse afogamento. É o instinto, né, para tentar salvar a pessoa.